Bem-vindos ao primeiro episódio da Modelo Bate Mundo e agora onde? Na Turquia! Exatamente, cheguei na Turquia, estou aqui faz três dias e hoje é o meu primeiro dia saindo para turistar, eu vou levar vocês comigo, estou indo lá para a área da Galata Tower, vou mostrar umas coisinhas para vocês, ou venham comigo nessa, como vocês já devem saber a maioria, eu já morei na Turquia, morei um ano aqui, então eu conheço bastante coisa, mas eu estou bem enferrujada, faz três anos que eu não venho aqui, então vamos lá descobrir novas coisas comigo. Bom, chegar lá no centro de onde eu moro não é tão fácil assim em dias de chuva, que é a ladeira, meu amor, é uma ladeira que não é normal, porque assim, eu moro num condomínio que ele é afastado de tudo, é um condomínio para gente rica que tem carro, não é para pobres, não sei por que a gente se vê toda mudada nos apartamentos a rodela aí, vai e vir, vamos lá, acho que eles acham que a gente tem dinheiro. Eu estou aqui escorrega, mas não escorrega, escorrega, mas não escorrega, com medo de levar um barco, quebrar a bunda aqui, seca, tenho nem carro, que amortecer, não tenho, senhor da glória. Bom, agora eu vou comprar aqui minha passagem, eu já tenho o cartão que eu comprei ontem, foi mais ou menos 60 liras, alguma coisa assim, já comprei minha passagem, agora eu estou com a minha amiga que vai vir comigo, ela mora aqui perto também, ela está vindo aqui para o metrô para a gente se encontrar, para a gente invadir perna. A gente ainda está meio sem rumo, mas a gente desceu aqui em Eminonu, sei lá como é que se fala isso, mas acho que é Eminonu. É Eminonu, né? É isso aí mesmo. A gente desceu aqui, ó, no pão do Bósforo, a gente tem que atravessar aqui, para chegar lá do outro lado e passar para aqui por baixo, que é onde tem um monte de negócio para vender, um monte de bujiganga, não é? É, que é feia. Nossa intenção agora é chegar no mercado de especiarias, que é muito parecido com o Grand Bazar, só que esse é mais focado na parte da comida, então tem muito tempero, tem muito chá, tem muito doce, mas no meio do caminho, antes de chegar lá, já tem um monte de coisa no meio da rua sendo vendida também, às vezes até mais baratas. Essa daqui é a entrada do mercado de especiarias, estava bem lotado, porque era no final de semana, e já falo logo para vocês que aqui o pessoal é extremamente simpático, essa é a técnica de venda deles. Então em todo canto que você chegar, eles vão oferecer um docinho turco, eles vão oferecer um chazinho para que você compre. E além de ser muito difícil recusar, porque eles são muito simpáticos, muito educados, é muito difícil não comprar, porque o negócio é realmente muito bom. Eu disse que eles são simpáticos, a gente já entrou na loja, ele disse que não iria comprar nada. Esse é o Granada, muito bom. Eu tenho que dizer. Isso é só natural, não é só organic, ele traz o Granada, ele tem aqui dentro, ele tem azúcar. Ok. Vale, moleque! Te gusta? Muito caliente. Sim. Vale. Tu nome é? Mika. Mika. Sim, e tu? Bruna. Bruna? Vale. Meu nome é Mohamed. Nossa, velho, que chá bom! Vamos sair no banho de fininho. Valeu, Mika. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bruna, muito simpática, eu estou de explicação, eu só saí. Obrigada. Tchau. Essa é a melhor amiga. Você está perdido? Não. Pode me dar uma briga para você. Vamos lá. Meu Deus, lá vai eu de novo, senhor. Eu só tenho quantos lugares vai estar. Eu só tenho quantos lugares vai estar. Eu trouxe. E o que você quer comprar, nós temos algumas bocas, eu dei. E para vacuos você pode levar para o fogo. Longe e expir. 6 meses não é problema. É, quando eu fui. Quando eu fui eu vou levar. Este é um pouquinho. Quanto é este? Um pouquinho mais, 918. Você sabe o que? Um pouquinho mais. E se você quiser mais de um quilo, eu posso fazer um quilo para você, não por favor. Sério? Uhum. Meio que explode na boca. Que massa. Eu tenho que ser um monte. Quando vier aqui, venha de barriga vazia. Venha de barriga vazia, porque vão fazer ela estourar. Outra dica, quando vier para a Turquia e vier pensando em comprar, sempre lembre de pechinchar. Aqui tudo que você for comprar, você tem que pechinchar, porque eles sempre abaixam o preço. Eles sempre falam que, ah, é para você, eu faço tanto. Só que eles fazem isso para todo mundo. Agora a gente foi pegar o trem aqui na estação de Alite, para ir para o outro lado do Bósforo. Que é para a parte da Galata Tower. Que é uma das partes que eu mais gosto. Aqui só que hoje estava um clima tão chuvoso, que até o sorveteiro estava desanimado. Coitado, não tinha ninguém para enganar. Aqui da Galata Tower, você consegue ir andando também para Taqsim. Ou você pode pegar esse trenzinho aí. Eu nunca peguei, porque eu não sei quanto é que é. Mas parece ser caro, porque é coisa de turista. Acabei descobrindo aqui na principal também uma galeria só de cafés. Tem uns cafés muito bonitinhos. Tinha o Starbucks, tinha o café Nero. Tinha um café que era só de crianças, bem enfeitado, todo temático. Os preços eram ótimos e o lugar parecia super aconchegante. Na hora do almoço, a gente parou nesse restaurante para comer um durum de frango. Que é uma das minhas comidas favoritas aqui. Que é basicamente um wrap de frango. Que eles fazem com essa carne que eles cortam em tirinhas. Mas eu não sei o tempero que tem não. Só sei que é muito bom. Saindo de lá, a gente viu esse docinho na rua muito estranho, super duro. Então a gente pensou, por que não provar? E a gente acabou gostando, porque é um docinho de açúcar, só que ele passa no limão. E o limão dá uma quebrada, dá um negócio interessante. Não sei explicar não, mas eu gostei. Gente, vocês quando vêm para cá comprar, quem for comprar com cartão de crédito, fique esperto na notificação que vai chegar, viu? Porque eu fui ali na farmácia agora e uma espertinha... Eu queria comprar um paracetamol só. A espertinha passou mais três remédios. Eu sabia, eu não sabia que você estava chegando. Olha o que eu senti. Como assim? Trezentos e poucos contos. Aí eu falei, moça, eu pedi um som. Ela, ai, mas por que você estava olhando para esse? Eu falei, eu estava olhando, eu não comprei. Ai meu Deus, eu acostumada a levar golpe na Boa Vista. Eu vou ser enganada para o turco, eu não vou nada. Ai, dá para nascer. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Chegamos na nossa querida torre de Gálata. Inclusive ali em cima tem um museu, só que eu nunca fui. Eu já sabia que todo canto que eu ia, eu atraí uma reforma. Eu não sei o que acontece não, porque toda vez que eu decido no ponto turístico, o negócio está olhando todinho de pé, bonitinho. Quando eu chego, é reforma na certa. É uma azada molesta. Quando eu estiver num lugar, vocês não decidam vir não. Só vão visitar depois que eu for embora. Para não correr o risco de vir ter uma reforma. A gente veio aqui provar o famoso Sebastian Cheesecake. O preço dele é 270 liras com chocolate. Barato ele não está, então ele tem que ser muito bom. Chegou aqui o nosso cheesecake e a cara dele é maravilhosa, viu? O cheesecake está aprovado, agora sim. Se eu fosse vocês, eu compraria um para duas pessoas, porque ele é bem enjooso. Porque ele é muito doce. Eu não aguentei comer todo. Estou aqui na metade e eu já estou enjoada. Então assim, para duas pessoas é ótimo. Agora para uma sócia, porque nem eu, não sei. E agora a pessoa deu uma baixada. Eu cheguei a tozunza. Nem só de Mesquita se vive a Turquia, tá? Essa aqui é uma igreja católica que está lá no centro. Até porque, não sei se vocês sabem, mas a Turquia é um país laico. Não é um país islâmico. E tudo isso aconteceu graças ao nosso querido Ataturk, que foi o grande libertador da Turquia. Ataturk tinha uma visão muito europeia e muito à frente do tempo dele. Então ele queria que a Turquia fosse um país livre. Sendo assim, ele proibiu que as pessoas expressassem a sua religião de forma pública. E tornou o país um país laico, para que cada um escolha a religião que quer seguir. Então aqui na Turquia, só segue o islamismo quem quer. E também foi depois dele que as pessoas passaram a ter voz. Que a Turquia passou a ser um país democrático. E inclusive a Turquia acabou de completar 100 anos de democracia. E é por isso que o Ataturk é tão querido, tão amado por todos aqui. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Sobre a história e a geopolítica da Turquia. Porque é muito interessante, vale muito a pena estudar. Para ir para casa, a gente decidiu ir caminhando pelo bósforo antes de chegar no metrô. Para quem não sabe, ele é o estreito que liga o mar negro com o mar de mármara. Que marca aí a divisão entre Europa e Ásia. Bósforo significa a passagem do boi. E tem uma lenda muito esquisita por trás disso. Segundo a mitologia grega, Zeus que era casado com a deusa Hera. Se apaixonou pela sacerdotisa dela, a Ló. E Zeus doido para botar a Gaia na mulher. Só que não queria que ela soubesse para ela não ficar arretada. Começou a fazer com que o céu ficasse preto e escuro. Para que a mulher dele lá de cima não conseguisse ver ele botando chifre embaixo. Mas aí ela percebeu um vulco-vulco estranho, né? Pois ela desceu do céu raiando. E quando ela viu ele com o Ló, ela transformou o Ló em um boi. Cor na conformada, né? Porque com Zeus ela não fez nada. Agora fim de rolê que a gente está exausta. É tudo mole. Bom, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e aguarda o próximo.